Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional. Gustavo Lima fez uma homenagem para Marília Mendonça nesses dias que passaram e a galera enviou esse vídeo para a gente analisar. Esse vídeo eu peguei lá do canal do João Vitor, tá? Depois se você quiser ver lá a análise do João Vitor, João Vitor Melo. Eu peguei esse vídeo lá e nós vamos ver a performance de Gustavo Lima e seus backing vocals homenageando Marília Mendonça. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe teu like, teu comentário dizendo pra mim qual a homenagem mais bonita que você viu alguém fazendo pra Marília Mendonça e não te esquece de compartilhar esse vídeo com a sua galera. Vamos fortalecer a galera da voz. Pra quem quer aprender a cantar, a base do canto. Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom. Enganaram você e você se acha incapaz. Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto. O link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito. Corre lá! A Base do Canto tá com promoção em novembro. Tá mais barato do que batata frita, hein? Então aproveita que tem bônus Close Friends agora. Vamos lá então, Gustavo Lima fazendo uma linda homenagem à Marília Mendonça. No segundo semestre, nós perdemos uma das maiores expoentes, uma das maiores artistas que esse Brasil já viu. Eu tô falando da nossa rainha Marília Mendonça. E os meninos antes de tá cantando comigo, assim que aconteceu toda aquela tragédia, os meninos estão cantando comigo agora. Mas eles fizeram praticamente toda a carreira da Marília nesses seis, sete anos de carreira. Eles cantaram com a Marília ao lado, ao lado dela, todos os dias. Eu queria convidar vocês aqui pra cantar uma música pra nossa, fazer uma homenagem pra nossa rainha. Sensacional, não sabia, hein? Alguém sabia disso? Eu não tava ligado não. Já falei dos meninos cantando aqui, mas não fazia ideia. Vamos lá? Vamos lá. Chega pra cá. Uma salva de palmas, por favor. O Eli e o Argel, ok? Canta que eu vou chorar agora. É hora. É o Eli e o Argel. É o Eli e o Argel. Exagerado sim, sou mais você que eu. Sobrevivo de olhares. É, vocês já viram que os moleques não brincam, né? Eu quero saber o nome deles porque eu não peguei, cara. Sensacional. Se alguém souber o nome dos meninos aí, comenta pra nós, gente. E o que vai ser de mim? E o meu assunto que não muda, nem a cabeça não ajuda. Aí, já tá com o vibrato preparado, né? É uma homenagem, tá? Eu não gosto de ficar analisando homenagem, mas a galera me mandou. Eu não vou ficar quieto também. É, os meninos cancheiro, é óbvio, né? Não sei se eu vou conseguir pegar direto. Então, o que eu faço? Ui, que se dane a... Pô, cara. Malandragem, cantor, fez bem fazer mesmo. Eu não vou ser insensível, tá, gente? Eu sei que, cara, você ficou um tempão cantando com alguém. Ainda é muito recente a partida desse alguém. É óbvio que você não fica tão tranquilo assim pra cantar. Não vai ter uma estabilidade. Mas mesmo assim, eles que tiveram convivência direto com ela, tá melhor do que Thierry e Função lá que foram fazer. Passaram uma vergonha. Os meninos estão segurando muito bem, cara. Eu tô implicando com a mix do microfone, cara. Cara, eu tô implicando com a mix do microfone, tá? Mas, enfim, tá sensacional. Tem vários cantores que fazem isso. O Gustavo Lima, eu já vi várias vezes ele puxando banda pra frente. Reinaldo Meirelles foi conhecido assim, né? Ele puxando pra frente. Eu já vi várias vezes ele exaltando a banda. Nós temos o Péricles, que faz muito disso, que é o momento em que o backing vocal vai pra frente e assume o papel do cantor. Cara, isso são poucos cantores no Brasil que fazem isso, tá? Tem cantores que nem permitiriam os meninos com roupinha chique ali, ó. Camisa bonitinha, azul. E até que tá de preto. De preto e o microfone desligado. É isso, tá? Eu aplaudo a galera que faz isso, cara. Não fija que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. É, cara. É alto, mano. Não sei se isso aí tá dentro da minha tessitura vocal, tá? Se não tiver, eu nem arrisco, porque isso aí tá na tonalidade de Marília Mendonça, mano. É, solzinho já é o meu... Não finja que eu estou falando com você. Isso aqui é um lá, cara. Não finja que eu estou falando com você. Deu um lá maior, cara. Isso aqui tem que ter um gás. Sem você a vida não continua. Não finja que eu... É, é isso aí. Não pega e evita pra não passar vergonha. É isso aí. A experiência é isso, gente. Se não é obrigado aí. O que eu tô passando? Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei. Ó, peguei um drone lá, ó. Deu uma desafinada aqui, gente, ó. Não sei se é a mesma versão que faziam na Marília, tá? Mas deu fora. Bonito, os meninos cantam, cara. O menino canta, os meninos cantam. Sensacional. Sensacional. Eu vou retirar, tá? O que eu falei do microfone, do Nias. Por quê? É a transmissão, cara. Nem a voz do Gustavo tá boa. Ó. Boa do canta, né? Quando ele tava falando, realmente tava com a voz mais forte. Mas daí talvez por uma questão postural dele. Mas o mic dele não tá bom também. E às vezes é na transmissão. Às vezes não tem nada a ver com o cara, o técnico do artista, entendeu? O cara da transmissão, o que que ele faz? Ele chega lá, ele começa a manipular pra transmitir ao vivo. E aí já era, né? Não é a mesma mix da mesa. E tá rolando um sorteio sensacional junto com os nossos parceiros da Green Box. Nós vamos presentear a galera da voz com o GB58. Novinho, tá na caixa, hein? Isso aqui é um microfone sensacional pra você cantar ao vivo, no karaokê, no show, no estúdio. Pra você participar, basta seguir o meu Instagram, arroba o Leandro Voz. E o Instagram da Green Box, arroba Green Box Pro Áudio. E participar das nossas lives que acontecem terças e quintas, às 20 horas. Você entra ao vivo comigo, faz o galopeira e o vencedor. Quem fizer mais tempo de galopeira vai levar o Green Box GB58 pra você de presente. Bora lá, tô esperando. Viu? A voz do Gustavo também não tá na frente, não. Tá ruim a mixagem. Eu achei que ele ia, hein? Quem foi? Quem subiu? Quem subiu? Quem subiu foi o Gustavo? Ouviu que o Gustavo tá pegando o buronês pra pegar os agudos? Não finge que eu estou falando com você! Quem entende o que eu tô passando? Quem é você que eu não conheço? Quem é você? Ah, é esse o cara da extensão que eu falei aquele dia. Pô, eu quero saber o nome desses meninos, pô. Cara, é esse moleque aqui. Cara, ele tem uma extensão. E tipo, a voz vai lá no alto com uma postura que você sente, você ouve o timbre do cara. Não se esconde. Cara, é sensacional. Ah, cara. Beleza. O Caldas Caltrin. Tem dois caras cantando, bicho. Não era hora de filmar o guitarrista. Não era hora de filmar o pianista. Bicho, pô, a galera é acostumada a gravar 300, 500 DVDs. Aí vamos fazer uma transmissão na hora que os caras estão cantando. Os caras estão fazendo um especial. Tá um negócio bonito. Você não tem registro dos caras fazendo, bicho. Olha que sensacional. É isso aí, gente. Ficou muito bom. Você não tem aqui uma qualidade de voz. Nossa, aquela qualidade por causa da captação, tá? Que eu acho que é a transmissão, gente. Porque lá no show vocês não iam estar ouvindo assim, tenho certeza. Que no show lá tá tudo lindo, maravilhoso. Mas a galera da transmissão peca às vezes, cara. Fica matando, gateando coisa. E dá nisso. Que a gente vê que aqui a voz, quando o menino abre, não vem. Sensacional, cara. Palmas pros meninos. Obrigado aí ao João Vitor pela contribuição aí, por ter postado o vídeo. Eu fui lá assistir lá no seu canal, cara. Obrigado. Galera, muito boa a homenagem, muito bonita. Gostei mesmo. Esses meninos cantam muito bem. A gente já pontuou eles em alguns conteúdos. Eu não sei o nome deles. Realmente não sei. Eu já falamos deles cantando, eu acho que Hora de Amar, fazendo backing vocals. A gente já sabe a presença deles. E eles realmente, cara, cantam muito bem de frente também. A questão do microfone, que eu acabei falando do técnico e tal, cara. Não era. Era na transmissão mesmo. Mataram, tanto é que você vê que... E é isso que eu fico louco, velho. Porque o som da guitarra tá lindo, o piano tá lindo. Cara, eu tô ficando velho, mano. Eu tô ficando velho pra essas coisas, bicho do céu. Misael tem que ficar cabeludo e assumir o meu posto logo. Porque eu não tenho paciência, bicho. Pô, os caras trabalhando no Caldas Country, cara. Num dos maiores festivais de sertanejo. Transmitem de qualquer jeito. Eles pegam e captam de qualquer jeito. O cara tá passando o show e ele tá só aqui, ó. Fomos de cigarrinho. Bebendo um cafezinho. Sei lá, né? Ou bebendo cerveja, que eles... A galera pegou uma linha de beber cerveja agora durante o trabalho. E vai só passando aqui. Ele não tá vendo nada do que tá acontecendo no show, cara. Pô, que chato. Conta os meninos, muito bem. Muito bom mesmo. Deixa o comentário aí. Valeu, galera. Até amanhã.